Quais são os seus hábitos ao fazer compras no supermercado? Você analisa o rótulo? Veja os perigos em comprar produtos vencidos e a garantia que o Código do Consumidor dá ao cliente o lesado no quadro Você Consumidor de hoje. Fazer compras não é fácil. É preciso economizar, saber da qualidade dos produtos, a composição do que está se consumindo. E tenha um cuidado importante que é simples e pode te poupar muitos problemas. Olhar o prazo da validade. O produto vencido pode ter a proliferação de fungos, de bactérias, em alguns casos mais graves, que é o botulismo, que é uma doença que acontece com a ação bacteriana, que pode até levar à morte. Todos os produtos têm que ser observados em questão da data de validade. Não só a data de validade, mas também a apresentação do produto. Então, se a lata está amassada, se está estufada, se o líquido de determinado produto, se a coloração dele está adequada, se não tem alguma cor turva. Então, tudo tem que ser observado. Que apesar da data de validade, o produto, estando na data de validade correta, o produto ainda também pode apresentar algum problema. Embora seja de muita importância, o cuidado do consumidor, isso não extingue os direitos que ele tem, caso leve algum produto vencido para casa. O fornecedor do produto, independente da existência de culpa, ele é obrigado a reparar os danos causados aos consumidores, decorrentes de defeitos na forma de fabricação, de apresentação ou de armazenamento desses produtos, bem como pelas informações inadequadas ao seu uso. O Código ainda prevê que esses produtos com prazo de validade vencidos, eles são impróprios ao uso e ao consumo. Dessa forma, quando o consumidor se deparar com esse tipo de situação, ele pode, inclusive deve, né, ir ao estabelecimento e pedir a troca do produto ou se ele preferir o ressarcimento do valor. E essa prática é mais comum do que se imagina. Eu peguei e deixei, assim, como coisa que não deu pra mim usar, eu peguei e deixei igual, deixei pra fora, né. Pra mal pra saúde, pode intoxicar a pessoa, até matar, né. Já, com certeza, eu voltei imediatamente ao estabelecimento e fiz a troca. Assim que eu percebi que a data estava vencida, eu voltei e pedi a troca. E andando pelos corredores do supermercado, o cliente se depara com uma proposta tentadora. As promoções de produtos prestes a vencer. Mesmo assim, o estabelecimento é obrigado a dar total segurança ao cliente. Quando os estabelecimentos, eles reduzem o preço das mercadorias que estão com prazo de validade próximos ao fim, isso não é uma prática ilegal, mas a empresa, ela deve fornecer, ela deve informar aos consumidores o prazo de duração dessa oferta, bem como quais os produtos, né, especificamente, que estão ali sendo ofertados, né. Informar os consumidores que estão com prazo de validade próximos ao fim e a quantidade de produtos que estão nessa promoção para que o consumidor, ele deve ficar atento na hora de comprar esses produtos e não perder seu dinheiro, né, ou os produtos, uma vez que eles estão comprados de validade próximos ao fim. O procedimento de verificação dos produtos tem que ser diário, né, é um procedimento diário para olhar a qualidade, data de validade. Mesmo com os direitos a favor do consumidor, a recomendação ainda é atenção e denúncias de casos de negligência. Mesmo que o consumidor, ele já tenha sido ressarcido ou que já tenha tido a troca do seu produto, é importante que ele informe essa situação ao saque da empresa, que é o serviço de atendimento ao cliente. É importante também que ele informe a situação à vigilância sanitária da cidade, para que ela possa fazer a fiscalização do local e, assim, esse tipo de situação não ocorra novamente com outros consumidores. E a Defensoria Pública, ela ainda orienta que seja registrado o caso na delegacia do consumidor, caso essa delegacia houver na cidade, para que o produto seja verificado. A Defensoria Pública, ela aindalinhada que seja um trabalho,